Autoridade do município Bobonaro-Russo-Sef Centro Saúde orienta a profissional saúde Sira a todo o profissionalismo durante o atendimento para o paciente. Secretário Assunto Planeamento do município Bobonaro Semedo Lassu-Kosta-Hateten, profissional saúde precisa a todo o profissionalismo durante o atendimento para o paciente e o serviço fatim. Secretário Assunto Planeamento do município Bobonaro-Russo-Sef Centro Saúde orienta o serviço fatim para o serviço fatim para o atendimento para o comunidade. Secretário Assunto Planeamento do município Bobonaro-Russo-Sef Centro Saúde nebetroca, Hamotuc Nainhitu, Russo Centro Saúde Ritu e o município Bobonaro. Russo Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL.